Nós avançamos, esse meu relatório, o nosso relatório da oposição, foi vitorioso na Comissão de Assuntos Sociais. Aqui, nós estamos entrando com um novo relatório, porque é a CCJ, tratando do mérito, porque aqui eu sei que vai discutir mérito, mérito e se é condicional ou não. Na nossa análise, que eu tive o apoio, é importante dizer, para construir esse relatório, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a NPT, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e da Associação Brasileira de Advogados Trabalhista. Além da assessoria aqui do Senado, os partidos da oposição. E aqui nós provamos que tem dezenas de posições colocadas nesse projeto que veio da Câmara, que são totalmente condicionais. Fere o artigo 1º, dos direitos da pessoa humana, valores sociais do trabalho. Fere o artigo 5º, direito a garantias fundamentais. Fere o artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, todos têm o mesmo direito. E o terceiro, na verdade, é direitos e garantias fundamentais. E fere ainda o artigo 7º, que é o direito do trabalhador. Ele praticamente mutila, rasga a nossa CLT. No aspecto condicional, como eu dizia, ele avança em todos os direitos sociais que estão na Carta Magna, cidadã de Ulisses Guimarães, que eu fui constituinte, eu estava lá, eu entrei naquela época, estou até hoje. E por isso a nossa indignação é muito grande contra esse projeto. Como eu dizia hoje, no plenário do Senado, é um projeto desumano. É um projeto cruel. É um projeto que só quem não leu pode votar favorável ou, por motivos outros, que daí eu não entendo, que no campo da razão, do coração, do sentimento e da verdade, esse projeto aqui é inaceitável. E o que eu tenho dito é que o Senado não pode se omitir. O Senado está numa situação que é a seguinte. Se ele der uma de Judas, ele traiu o povo, porque esse projeto é contra o povo brasileiro. Se ele der uma de Ponce Pilatos, ele lava as mãos, deixa tudo como está, como veio da Câmara e manda com o presidente Ivete, já que eu tenho certeza que os 81 senadores não concordam com esse projeto como está. Por isso que o menor caminho é a rejeição aqui na CCJ e nós pararmos para discutir um projeto sério, responsável, equilibrado, ouvindo a todos os senadores, vai ter aqui uma meia dúzia de votos que tem que ser pagado. Podemos construir junto um novo caminho. E o outro caminho que eu acho também importante é nós dar um conselho ao presidente. Presidente, você está sendo denunciado agora, virar denúncia agora para o Congresso, para a Câmara, você deveria ter um tempo para se defender, vá se defender e deixe aqui a oposição e mesmo a sua base trabalhar em cima de propostas concretas, sérias e que sejam para o bem do povo brasileiro. Porque a reforma trabalhista e previdenciária, as duas, são contra o nosso povo.